Salve, salve galera, boa noite. Estou aqui para mais um Arato da Torre. Hoje vou falar para vocês de uma reportagem que foi na revista Nature, no final do ano passado, muito interessante, com o título Os mitos científicos que não vão morrer. Mito número 1. Diagnóstico precoce salva vidas em todos os tipos de câncer. Isso não é verdade para todos os tipos de câncer. Por exemplo, na Coreia, o número de diagnóstico de câncer de tireoide nos últimos 20 anos aumentou 35%. Mas a mortalidade por causa desse tipo de câncer continua igual. Ou seja, não adiantou nada detectar esses câncer antes. As pessoas continuam morrendo igual, independente se o câncer foi descoberto antes ou depois. Se você separa dois grupos de mulheres, mulheres que fazem mamografia regularmente, mulheres que não fazem mamografia regularmente, também não há diferença de mortalidade entre elas. Então fazer mamografia e descobrir câncer de mama de modo precoce não faz com que esse grupo de mulheres viva por mais tempo. Ou seja, não faz diferença de diagnosticar o câncer de mama antes ou depois. Não faz diferença na vida das pessoas no modo final. A mesma coisa serve para a próstata. Quer dizer que diagnóstico precoce não interfere no câncer? Sim, interfere. Em alguns casos, diagnóstico precoce é importante. Isso inclui câncer de pulmão, câncer de útero, câncer de intestino. Mas para alguns tipos não é verdade. E o excesso de diagnóstico de câncer é ruim, porque você tem que fazer o tratamento quando você descobre esse câncer antes e isso não necessariamente vai ser benefício para a vida da pessoa. Por exemplo, o câncer de tireoide, que o tireoide é retirado e essa pessoa vai ter que tomar hormônios de tireoide pelo reto da vida e isso não necessariamente fez diferença na vida da pessoa. A mesma coisa as pessoas que têm que retirar as mamas e passar por uma cirurgia plástica ou homens que vão fazer tratamento de próstata e podem ter inconstitência urinária, impotência sexual. Isso não necessariamente vai levar a uma melhora na qualidade de vida da pessoa fazer com que ela viva mais. O que a gente precisa não é de muitos diagnósticos para câncer, a gente precisa de bons diagnósticos para câncer que detectem cânceres que são perigosos, cânceres que não são perigosos. Não se dispõe a detectar câncer. E aí você faz um tratamento com câncer que não é perigoso e isso não faz diferença na mortalidade da pessoa, não necessariamente fazer com que ela viva mais. 2. Antioxidantes são bons, radicais livres são ruins. Isso não é verdade também, tá? Então, gostados, por exemplo, se você pega um camundongo e faz um camundongo que tem muito mais radical livre, ele não envelhece mais rápido e ele não morre antes. E se você pega numa outra ponta, um camundongo que tem um montão de antioxidantes, ele também não fica muito mais novo por muito mais tempo e ele também morre na mesma velocidade. Então, ele não vive mais tempo. Então, ter muito oxidante ou ter pouco antioxidante, ter muito radical livre ou pouco radical livre, no final das contas, parece não fazer diferença nenhuma no envelhecimento. Então, tem dados com humanos que mostram coisas que os antioxidantes podem ser perigosos. Em estudos de epidemiologia, pessoas que tomam mais antioxidantes, suplementos antioxidantes, têm uma mortalidade maior do que pessoas que não tomam. E pessoas que fazem exercício físico e gostam de tomar essas coisas de antioxidantes, os antioxidantes bloqueiam os efeitos de exercício físico algumas vezes. Então, um antioxidante não é bom, não necessariamente. Na verdade, o que a ciência acha hoje é que a gente precisa de um balanço entre os radicais livres. Os radicais livres são importantes. Bloquear totalmente os radicais livres é péssimo para a saúde das células. E por que a gente continua vendo na mídia de que antioxidante é bom? Porque o antioxidante vende mais de 2 bilhões de dólares por ano. Então, as pessoas nunca vão parar de dizer isso. 3. Humanos têm cérebros excepcionalmente grandes. Mentira também. Não é verdade. Se a gente compara o nosso tamanho de corpo, o nosso cérebro é sim grande. Ele tem 7 vezes maior do que é esperado. Mas, camundongos e golfinhos também têm cérebros 7 vezes maiores do que o esperado por tamanho deles. Deve ser por isso que os camundongos são os seres mais inteligentes, os golfinhos os segundos e nós os terceiros. E alguns pássaros têm cérebros ainda maiores proporcionalmente para o seu tamanho. Então, o tamanho do cérebro não tem correlação com o nível de capacidade intelectual dos animais, a capacidade de raciocínio, certo? A diferença entre o nosso cérebro e o cérebro dos outros animais é estrutural. A estrutura do nosso cérebro permite o nosso intelecto maior, por assim dizer. 4. Nós aprendemos melhor quando somos ensinados no estilo que preferimos aprender. Isso também é mentira. Existem alguns estilos de aprendizado que as pessoas preferem. Por exemplo, tem pessoas que preferem serem ensinadas de um modo verbal. Por exemplo, tem aulas onde o professor fica falando para elas. Outras pessoas preferem um aprendizado gráfico, onde temos mostrado figuras e gráficos. Elas aprendem pelas coisas que elas veem. As pessoas preferem aprender de um jeito. Isso é verdade. Mas não é verdade que se você ensina para as pessoas do jeito que elas querem aprender, é melhor. Isso não faz nenhuma diferença. O que as pessoas viram, na verdade, é que as aulas onde a maior quantidade de recursos são usados, recursos mais variados, essas sim são as melhores. Independente do tipo de plateia. Então, se você assiste uma aula onde diferentes recursos são usados, normalmente você vai aprender mais nessas aulas do que numa aula onde a pessoa só fica falando e você acha que aquilo, você prefere ser ensinado assim. Por que a gente continua ouvindo esse tipo de coisa? Porque existe um mercado que vende livros e testes para 71 tipos de aprendizado diferentes e que não vai fazer diferença nenhuma na forma como você vai aprender. 5. A população humana cresce exponencialmente e nós estamos condenados por causa desse crescimento. Não é verdade. A taxa de crescimento da população não está aumentando, na verdade, ela está diminuindo. A população humana tem crescendo uma taxa menor do que no passado. E nós temos quantidade suficiente de comida para alimentar essas pessoas. Só de cereais a gente consegue produzir comida para alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, então tem comida sobrando pra caramba. Por que ainda existe fome? 1. Metade dessa comida ou ela é dada para vaca comer, ou ela é usada para fazer combustível, tipo milho, nos Estados Unidos, onde é feito etanol, ou ela é jogada no lixo? O problema da fome no mundo não é a falta de comida. O problema da fome no mundo é a pobreza, é a má distribuição de renda. E qual o problema? A gente fica discutindo como controlar o crescimento populacional, quanto produzir mais comida, quando na verdade a gente devia estar preocupado em reduzir a pobreza, em distribuir melhor a riqueza do mundo. Então, esses são 5 mitos que estavam nesse artigo da Nature. Eu achei super interessante. Vou traduzir mais ou menos aqui pra vocês. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês acharam legal, clica aí no joinha aí embaixo pra curtir o vídeo, mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal pra receber as atualizações. Compartilha nas redes sociais pra seus amigos poderem ver se vocês acham interessante. E a gente volta no próximo vídeo. Fui! Tem mais uns bônus pra vocês. 6. Vai ser na causa autismo? Não, não causa. 7. Sabemos como o paracetamol funciona? Tidamol. Também não. 8. O cérebro é isolado do sistema de defesa do corpo? Não, também não é. 9. Homeopatia funciona.